Pra quem tá ali assistindo a gente, que não é aluno do violão involuxa ainda E tá querendo, fala Não, beleza, eu entendi, você me falou que o local é importante e tal Então eu vou reservar um local lá pra eu poder estudar O que que ele vai estudar nesses 15 minutos? Você consegue dar essa canja aí? Eu sempre falo isso, e faz um tempinho já que a gente não frisa isso Eu sempre penso que o conhecimento tem que vir progressivamente, separado por caixinhas Porque se a gente tentar dominar tudo ao mesmo tempo, dá merda Vai dar merda, Carvalho, pra quem gosta de tropa de elite aí Então, se a gente não fizer essa separação e pensar por caixinha de pequenas vitórias Que a gente precisa conseguir alcançar, não dá bom, não funciona Então o que que a gente vai fazer? Se a gente for analisar, tem três áreas do violão que são essenciais pra gente tocar qualquer música que seja Uma, fazer os acordes Outra, fazer o ritmo E a outra, decorar o nome daqueles acordes e ver, fazer a análise da música Então o que o cara faz? Se ele tá começando e não tá conseguindo nem fazer os acordes Primeiro, vai fazer esse estudo de mecânica, né? Que é fazer aquele exercício lá Parou Um, dois, três, quatro Desceu com o polegar mesmo aqui Um, dois, três, quatro Cinco minutos isso aqui Se ele já dominou isso aqui, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar uma música que ele estiver estudando E vai fazer esse lá Beleza, o balé das notas O que que é? É montar a coreografia de você mudar de um acorde pro outro Tô dando o exemplo aqui de mudar do lá pro mim, né? Então ele vai parar Cinco minutinhos Fazer só isso Sem tocar aqui Mais cinco minutinhos O que que ele vai fazer? Colocou a mão em cima da corda aqui Só E vai estudar só o ritmo Só pra lá Focado Sem fazer mais nada Sem tentar juntar a corda aqui E mais outros cinco minutinhos Ele vai olhar a música ali Analisar Ver o que que faz E vai tentar juntar Aí ele vai juntar o ritmo que ele estudou Com os acordes A troca de acorde Então se ele fizer isso Se ele separar o local pra poder estudar Separa ali Pega cinco minutos De troca de acordes Ou de exercício aqui Pra poder Que eu falo troca de acorde É o motor, né? MRVS Então motor Rítmico E visual no caso Aí o sensorial pra juntar tudo Então esse visual com o sensorial A gente junta os dois E comprime ali Então Se ele fez aqui Fez o exercício pra melhorar A mão Depois parou Estudou o ritmo separado Olhou o que que ele precisa fazer na música Analisou qual que de acorde Qual de um vai pro outro É só juntar, cara Aí ele junta Pega cinco minutos pra poder juntar Cinco minutos de motor Cinco minutos de ritmo E cinco minutos tentando juntar Quinze minutos por dia Pô, é muito tempo? Não mesmo E é suficiente pra fazer qualquer pessoa Apenas a troca de mão Com certeza Quinze minutos é Menos do que aquele vídeo de piada no YouTube O cara vai ver um vídeo de pegadinha É vinte minutos Quinze minutos pra você realizar seu sonho Só isso que precisa